Saudações Delicioso, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Luz, o Canhão não abre meus amigos Vamos para mais um videozinho de Calisto Protocol aqui nesse canal delicioso Sim, faz muito tempo que nós postamos um vídeo sobre esse jogo delicioso que está chegando no próximo dia 2 de dezembro Nós tivemos aí recentemente o trailer de lançamento dessa parada sendo anunciado aí pra gente E eu vou aproveitar o embalo para poder trazer também algumas novidades referentes a um cara que vai participar do jogo Muito conhecido o ator e tudo mais aí, que já participou de diversos jogos de grande sucesso inclusive na indústria Que eu achei muito legal a adição e eu acho que vai ser muito massa também pro desenvolvimento do enredo do jogo e tudo mais Eu estou muito curioso com o Calisto Protocol, quero muito trazer conteúdo dele aqui pra vocês, entendeu? Poder me cagar todo aqui, seja em live, seja em vídeo e tudo mais E trazer análise também, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer Então a gente vai conferir essa novidade aqui desse ator e conferir também o trailer de lançamento Já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E acessem também o nosso site que é o meialua.net Para poder conferir lá as novidades de games, críticas de filmes e principalmente análises dos jogos também que saem por lá, meus amigos Contamos com vocês e com o feedback de vocês também a respeito do nosso site, beleza? Então vamos lá Sem mais delongas, pessoal, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a conferir Algumas coisinhas relacionadas ao nosso querido Calisto Protocol Primeiramente trazendo aqui essa novidade, né? Do Capitão Ferris, Leon Ferris, como eles colocaram aqui no perfil oficial O braço direito do diretor daquela nave que a gente tá lá no Calisto e tudo mais Se vocês prestarem bem atenção no rosto do caboclo aqui, ó Eu acredito que muitos vão sacar imediatamente quem é esse cara aqui, entendeu? Deixa eu até passar um pouco aqui as imagens pra frente, ó Pra gente poder ver, ó Leon Ferris Aqui tá algumas imagens dele aqui com outro personagem Alguns cenários e tudo mais aqui, muito massa, né? Black Iron Prison Ainda tem mais uma imagenzinha aqui também, a gente vendo personagens de costas e tudo E aí, meus amigos, esse rapaz aqui é ninguém mais, ninguém menos do que Sam Whittower Eu acho que vocês conhecem muito bem esse rapaz aí Deixa eu até trocar a imagem aqui, a tela, na verdade Esse ator aqui, responsável por muitos filmes aí daoras, né? Ele participou de séries até como Smallville também, que eu já assistia há muito tempo atrás e tudo Mas principalmente de jogos, cara Ele participou de jogos de Star Wars Ele fez o Deacon também, do Days Gone Então assim, ele tá muito envolvido em projetos relacionados a jogos, né? Que é o Star Wars Force Unleashed, como vocês podem ver Participou da série lá animada em 3D, né? Do Star Wars Clone Wars Esteve no Han Solo também É um filme que eu não assistia, eu não sabia que ele participava Mas tá por lá também Tá aqui agora no Calixto Então ele tem muitas passagens Tanto em filmes, séries, quanto em jogos também E como a gente acabou de falar, ele estrelou vários jogos aí Muito famosos Aqui ó, Days Gone aparecendo aí embaixo também Então assim, ele estar participando de Calixto Protocol Eu acho que é uma excelente adição Porque, poxa, o cara já tá acostumado a participar desse tipo de projeto Então eu acho que vai ser muita... Vai ser uma entrega muito legal, né? De ele estar participando ali do enredo Pra poder engrandecer mais essa história Que a gente tá bastante curioso Inclusive a Kimiko lá do The Boys Que eu esqueci o nome dela que agora fugiu Tá participando também Vai ser muito legal Tô muito curioso com relação a essa história E aí, vamos lá pro nosso querido trailer de lançamento aqui De dois minutinhos Trazendo um pouco mais de Calixto Protocol Esse é o último trailer, eu acredito, né? Que eles vão trazer pra gente antes do lançamento Porque launch trailer normalmente é isso, né? O jogo chega em menos de 15 dias pra gente no dia 2 de dezembro Então, sem mais delongas, meus amigos Deixa eu só parar minha musiquinha aqui Pra gente poder dar uma conferida juntos nesse trailer E depois ir comentando aqui também Acerca do que a gente vai vendo Eu provavelmente vou ter que deixar a música um pouco mais baixa, pessoal Porque acho que tem música de direitos autorais aqui no meio Vamos lá, vamos conferir juntos aqui E depois a gente comenta Striking Distance Studios Crafton Eles mataram todo mundo Todo mundo Ah, aqui me colhe, ó Deixa eu até baixar um pouquinho Porque realmente essa música vai dar direitos, mano Esse lugar É uma maneira de mudar você O lugar que eles estão Olha os monstros, cara Nossa, pegou o portão O robô Caraca, que socão que o robô deu ali Alguma coisa ruim Muitas coisas ruins estão acontecendo aqui Diz ele Nossa senhora Uma bichaiada Eita Essa musiquinha, rapaz Vai dar copyright bonito Tô falando até por cima, assim Porque eu tô ligado que vai dar copyright, mano Eu sei o que você é Eu sei quem você é E eu sei o que você fez Olha o monstro, cara Que doideira Nossa, quase que pega a menina Ó, injetou ali um HPzinho Enchendo aqui no pescoço É muita vibe de Dead Space, né, cara Eu gosto pra caramba, obviamente Porque, poxa, Dead Space é um jogo maravilhoso É A gente terminar com isso Nossa, é muita vibe de Dead Space, cara Acho isso muito da hora The Callisto Protocol Aí, ó As edições, ó Day One Edition Digital Deluxe Edition também Pra poder dar aquela conferida no site Pô, muito legal, velho Muito legal Olha aí, ó A Kimiko do The Boys Que eu esqueci o nome dela aqui agora Atriz muito da hora também Mais uma participação super especial E os combates aqui, mano Olha só como é que o jogo tá tenebroso, velho Os combates, pelo jeito, também estão bem intensos Como a gente já tinha visto, né E esse trailer de lançamento aqui, meu amigo Deixa o nosso hypezinho um pouco mais elevado aí Você viu o cara andando devagar no meio dos monstros ali Provavelmente pra não alertá-los e tal A ambientação do jogo tá demais Sabe também Eu tô achando a ambientação muito incrível A história parece que vai tá muito legal também Parece que o cara foi levado pra esse lugar aí Ele fez alguma coisa, né Ele é alguém conhecido pelas pessoas que estão ali Igual a menina falou com ele A Kimiko, né Então assim Poxa, muito legal, velho Muito legal Tô muito ansioso, pessoal Por Kalisto Protocol Olha aí, ó Mano, ó Esses elementos de Dead Space Eu acho muito foda Ele puxando o itemzinho ali Pra poder jogar no personagem Porque, pô É uma equipe que trabalhou no Dead Space Que tá construindo esse jogo Que tá fazendo esse jogo Então Nada mais justo do que, né Ter elementos muito parecidos com o Dead Space aí Mas, cara Aqui tá muito da hora Esse negócio tá E eu tô muito interessado Principalmente na questão da narrativa Obviamente Tomou uns sustinhos aqui, né Fazer a alegria da galera nas lives e tudo Porque a gente provavelmente vai fazer uma cobertura Em vídeo e em live pra vocês Tanto com análise A gente deve fazer a primeira hora de gameplay dele também E depois completar o restante em live Com vocês aí E é isso, meus amigos No próximo dia 2 de dezembro aí Teremos o lançamento de Kalisto Protocol Né Esperamos aí poder trazer uma análise pra vocês antes Vamos ver se a gente consegue o jogo Antes do lançamento aí E aí a gente vai trazendo nossas impressões aqui pra vocês E tudo Porque eu realmente tô bastante curioso Quero muito trazer esse conteúdo aqui pra vocês Que eu sei que vocês curtem ver a gente se cagando também Então, meus amigos Comentem aí embaixo O que vocês acharam aí Desse trailer de lançamento de Kalisto Protocol Se vocês estão empolgados com o jogo aí O que vocês esperam Quais as suas expectativas O que vocês estão mais interessados em ver Se é mais a questão da narrativa Se vocês estão mais interessados na questão do gameplay também Eu vou adorar ver o comentário de todos vocês aí E mais uma vez Não se esqueçam de deixar aquele likezão aí Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí E até mais E Fuemos, meus amigos Tchau Tchau Tchau